Aqui no Totolec, não tem 0,0. Você ganha de verdade. No primeiro prêmio deste domingo tem um Creta 0km mais 100 mil reais. Ainda tem um acumulado extra de 20 mil, batendo como até 28 bolas chamadas, 10 mil no segundo mais 10 mil no terceiro. E no Totolec ainda mais fácil ganhar, porque só concorrem as cartelas seladas. Quer mais? 10 mil nos 4 e 5 prêmios do Giro da Sorte e 20 prêmios de mil reais na rodada da sorte. Totolec, aqui você ganha de verdade.